A violência contra a mulher pode ser tão devastadora quanto um furacão. Vamos prevenir antes que aconteça? Meu nome é Alice Pelissário, Maria Alice Pelissário. Eu sou uma curadora ferida. Eu venho aqui partilhar com vocês a minha experiência de vida, pessoal e profissional. Fui vitimada desde a infância. E a marca da violência datou a história, a linha do tempo da minha história. Então, eu passei a buscar respostas. Por que eu não encontrava o amor? Mesmo após vários namorados, cinco noivados, três casamentos, inúmeras perdas, por que meus relacionamentos eram um desastre? Bom, eu saí numa saga de muita terapia, estudos, pesquisas, tudo isso somado com uma atuação intensa na área criminal, eu acho que aprendi alguma coisa. E é isso que eu quero transmitir. O meu anseio é que nenhuma criança seja maltratada para que não se torne um agressor ou uma vítima de violência. Por outro lado, no meu caso, teve um aprendizado. Mesmo na dor e no sofrimento, eu pude me reconstruir, regenerar meu coração. Então, eu acredito piamente que você também pode restaurar suas relações com muita resiliência. Mas o mais importante é prevenir a violência antes que aconteça. E agora eu vou falar rapidamente sobre o que eu faço para que você saiba qual é o meu lugar de fala, por que eu falo o que eu falo. Atuei como advogada criminal, sou mediadora judicial, facilitadora de justiça restaurativa, me especializei em direitos humanos, gênero e sexualidade. Sou pesquisadora de comunicação não violenta, neurociência, psicologia e quase tudo que se relaciona com o tema da violência. Atualmente, desenvolvemos uma startup de negócios de impacto social para prevenir e erradicar a violência contra a mulher antes que aconteça em relacionamentos afetivos. Sou palestrante e escritora. Publiquei pela Amazon, em 2020, o título No Olho do Furacão, o prenúncio da violência contra a mulher. Nós teremos uma exposição de vídeo e vocês terão acesso a todo o material de apoio e também poderão falar comigo sempre que quiserem, seja para esclarecer dúvidas, fazer perguntas, comentários e, quem sabe, me convidar para uma roda de conversa ao vivo. Eu vou adorar. Porque resolver o problema da violência se tornou um objetivo de vida. É o que eu mais gosto de fazer e eu me dedico todos os dias. O tema da palestra é relacionamentos abusivos. A minha abordagem é neurocientífica, focada no cerne do problema existencial, na parte invisível, na metafísica. Vamos entrar no olho do furacão, no prenúncio da violência contra a mulher e prevenir antes que aconteça. Eu trago uma hipótese. É uma tese que defendo. Faz parte da metodologia que criei, com uma abordagem na causa e não nos efeitos, metafisicamente falando. Eu te convido a entrar comigo no prenúncio da violência contra a mulher para desvendar o fenômeno, desmistificar a vítima, desmantelar o binômio, desmanchar a cola do apego, monitorar os ventos do relacionamento, sair do radar do agressor e viver uma vida sem violência. Você sabe o que realmente acontece no subterrâneo das emoções, quando as pessoas estão envolvidas? O que acontece antes da formação do ciclo da violência? Todo relacionamento é afetivo porque envolve interações com os afetos de parte a parte. Por isso, são complexos. Mas vamos destacar aqui dois aspectos. Primeiro, as pessoas são como fios de lã. E o relacionamento é a trama, a tecidura que forma o tecido. Quando os fios se enroscam, podem dar nós, ficarão imbricados, emaranhados. As pessoas não são como bonequinhos de plástico, que nós podemos simplesmente convencê-las, entregar um manual e dizer faça assim, não faça assim, faça aquilo, não faça aquilo outro. Não funciona, sabemos que não funciona. Nós precisamos nos conectar abrindo o coração e nos encontrar com o outro no meio do caminho. E se abrir para aquilo que há de mais humano no outro. e que é também humana em nós. Nesse meio de caminho. Porque as pessoas se atraem, e isso é óbvio. O que a maioria das pessoas ignora, não sabem, é que as pessoas se atraem pelo princípio da ressonância magnética. É como um imã. E a ciência comprova, não há o acaso. Não existe um acaso. E aqui precisamos fazer uma ressalva. Não estamos dizendo, não estamos afirmando que uma mulher atrai o seu abusador por estar usando minissaia. O que há é uma interação mental entre a mulher potencialmente vítima e o homem potencialmente agressor, mesmo à distância. Em algum momento, eles vão se esbarrar, vão se encontrar, se atrair e se conectar com expectativas altíssimas de receber tudo do outro e todo o amor do mundo. Querem suprimento para as suas carências afetivas através do outro. Estão tentando curar suas feridas infantis. Mas o que eles querem desesperadamente é ser amados. mas muito cuidado com a autoilusão, porque ninguém pode, ninguém mesmo pode fazer a sua lição de casa. Amor próprio é a sua lição de casa. As interações, elas se dão quando dois vórtices de energia compatível se atraem mutuamente e se conectam, formando uma espécie de cola psíquica. A vítima e o algoz formam um binômio. Eles estão um para o outro numa combinação perfeitamente bombástica. Se atraem sexualmente, tem muito jogo de sedução, manipulação, ciúme, apego, possessividade, raiva. Esse processo envolve uma química perigosíssima, é viciante, é destrutiva. Eles estão imbricados um no outro, mesmo à distância. o cérebro, a mente, é moldável, é plástico. Não é feito de plástico. Porém, essa plasticidade explica como moldamos a nossa visão de mundo. E essa é uma chave de ouro. A mesma condição que criou o indesejável, pode criar o desejável. Significa que podemos transformar. Agora, veja a diferença entre um relacionamento saudável versus um relacionamento abusivo. Numa relação saudável, o propósito das pessoas é de compartilhar o amor. A união é de livre e espontânea vontade. Ou seja, ambos têm disposição para amar, se empenham para compor um relacionamento que nutre. Eles valorizam isso, fazendo o amor perdurar. O sentimento é de afeto, carinho, amor, constroem parceria, confiança, respeito. O dar e receber é equilibrado. Bom, há conflitos, desavenças, enormes desafios. Porém, as pessoas envolvidas têm maturidade emocional suficiente para encarar esses problemas cotidianos sem o uso da violência. Vejam a dança dos famosos. Eles formam um par, se comprometem a dar o seu melhor, ressaltam o talento um do outro. Um aprende, o outro ensina, um empresta o talento e o outro a técnica. Eles ensaiam muito e ambos brilham. Agora, no binômio vítima e algoz, eles carregam em seus sistemas, entronizada nos corpos, na mente, na alma, uma ferida infantil não curada, mesmo sem saber. Assim, a experiência da criança vai refletir na vida adulta. Uma criança que sofre violências terá muito mais chances de envolvimento com situações de violência na vida adulta. Por isso, ao olhar para os traumas que carregamos, veremos o quanto eles afetam as nossas relações. O trauma original é o que não foi visto, não foi expresso. essa é a teoria do trauma, da sabedoria do trauma do Dr. Gabor Matei. O Dr. Gabor é um médico húngaro-canadense fabuloso que trabalha com o problema da drogadição e tem um apreço especial pela saúde mental e infantil que eu vou sintetizar aqui. Ele explica que a raiz do problema não está no evento em si, mas na desconexão do eu essencial. Obviamente que o evento pode ser muito traumático. Não estamos minimizando ou desprezando a ocorrência de um abuso infantil, seja sexual ou violência física ou qualquer outra forma de abandono, descaso, maus tratos. No entanto, não precisa ser um trauma tão grande para impressionar uma mente infantil que não distingue fatos de ilusões. Ela processa o sofrimento psíquico. E ainda temos que considerar que uns são mais sensíveis que outros. Olha, quando eu tinha seis anos de idade, mais ou menos, seis anos de idade, minha mãe me deixava na casa da minha avó e eu adorava isso. Ela me batia muito, então, estar na casa da minha avó era estar longe das surras da minha mãe e também poder brincar. Mas, de repente, ela não veio me buscar, não veio à noite, não veio no outro dia, não veio na outra noite. eu não sei quantos dias se passaram, eu não sei ao certo, mas, num determinado momento, eu senti meu peito afundar, eu tinha sido abandonada. Ela amava o meu irmão, mas ela não me amava. Ela não viria mais. Ela veio, mas o que ficou registrado nessa experiência ficou como um carimbo, como se eu fosse uma menina má. Eu não sou boa, por isso, minha mãe não me quer. É isso que eu carreguei, porque me senti muito culpada. Então, eu carreguei isso no meu sistema. Esse evento, ele foi esquecido, foi apagado. Na verdade, ele foi jogado para a sombra, empurrado para a sombra. Mas os impactos negativos reverberaram em mim, na minha história, como uma música de fundo. ninguém me ama, ninguém me quer. Nós precisamos investigar o nosso passado, não para ficarmos presos lá, mas para resgatar essa criança interior e restaurar as nossas relações. O que uma pessoa desesperada é capaz de fazer para se sentir amada ou para fugir da dor? O que você acha que te faltou na infância ou o que você recebeu demais? Porque quando nós somos crianças, não temos recursos internos desenvolvidos para distinguir fatos de ilusões. Por isso, somos dependentes dos nossos cuidadores, nossos pais, os avós, a comunidade. Temos que ser protegidos, acolhidos e aceitos. Aceitos como nós somos. Numa situação de trauma, o nosso organismo, ele reage instantaneamente em defesa e provoca essa desconexão da essência de si. Porém, desconectados de quem somos, ficamos divididos, cindidos, afastados do nosso eu verdadeiro, propensos a doenças, vícios e violência. Esse é o trauma, a desconexão. Por algum motivo, não pudemos contar com o adulto para restaurar o nosso sistema na época dos acontecimentos dos fatos. Então, temos muito trabalho a fazer conosco. Todos os problemas que nós teremos que enfrentar na vida, inclusive a violência, decorrerão dessa desconexão, desse trauma original, porque não pudemos falar sobre o que aconteceu com nossos pais e receber o amor e a proteção que precisávamos tanto. A partir daí, surgirão as repetições de violências, que reafirmarão que não valemos nada. Nossa vida não tem o menor valor. E até que isso seja elaborado, viveremos um ciclo interminável. A importância do projeto Fala Maria está justamente na possibilidade de nos reunirmos em roda de conversa, em segurança, para falarmos abertamente sobre o que nos aflige, recebendo uma escuta ativa qualificada e apoio em rede, acolher a nossa criança interna para poder acolher a todos os seres humanos indistintamente em comunidade. E agora, falando especificamente dos impactos na mulher potencialmente vítima, ela está, ela já está vulnerável. Ela não desenvolveu internamente o senso de proteção. É cerebral, é mental, é do córtex frontal. O organismo fez isso. Na desconexão com o eu essencial, desligou o botão, o sensor de perigo. Isso explica por que a mulher não interpreta corretamente os sinais e se põe em risco. Isso ocorre porque a dor existencial, o sofrimento é insuportável. Sem dispositivos para lidar com a culpa primordial pelo abandono, abusos, violência, ficamos ainda mais vulneráveis à mercê de autoilusões, à espera de vir a ser resgatada. Agora, o agressor, o abusador, por sua vez, ele pareja a vítima à distância. Ela é como uma presa que precisa ser capturada. Agora, vamos deixar claro aqui, a vítima não é culpada do que se desencadeou na infância, como também não é culpada dos atos do agressor. Claro que não. Mas a mulher é totalmente responsável, em última instância, em reverter o processo de potencialmente vítima para uma mulher realmente poderosa. Só ela, só ela é quem pode mergulhar na própria sombra, se salvar, se curar e sair do radar do agressor, orientada, apoiada, em rede. Porque agressor e vítimas estão afastados do seu poder pessoal. Eles forçam a barra para obter a salvação desse drama que é interno, mas que se externaliza em projeções na relação que é de apego. Essa relação terá um alto poder, um alto potencial de se tornar abusiva, pois tem todos os ingredientes, principalmente a cola do apego. E se o cerne da relação é o apego e não o verdadeiro amor, a profecia será realizada. O medo de perder atrai a perda. Da mesma maneira, a raiva internalizada explode, emanamos e recebemos de volta por ressonância. Agora eu vou ler uma frase de Dominique Barter, que é o precursor da justiça restaurativa no Brasil. Ele diz o seguinte, o conflito nas relações é inevitável, natural e saudável. A violência é a expressão trágica de necessidades não ouvidas, na tentativa de furar a bolha da impotência. Agora, o conflito não é o vilão da discórdia. A vida implica em constantes escolhas. Vamos à praia ou vamos ao campo? Requer uma decisão. Se a decisão é no relacionamento, ela é compartilhada. a não violência começa pelo reconhecimento do meu eu essencial e depois pela livre manifestação da vontade, mesmo na discordância. Mas precisamos dialogar, conversar para saber se teremos um acordo ou não. Agora, abusivo é tudo que possa significar desrespeito à dignidade da pessoa. Tudo que possa ferir a integridade física, psíquica, moral, mental, racial, sexual, social, econômica, patrimonial, situação política, profissional, religiosa, e por aí vai. Toda a invasão na individualidade da pessoa, bens ou qualquer impedimento, constrangimento, controle, cerceamento de ir e vir, qualquer forma de mando ou coisificação, seja no cotidiano ou na internet. Agora, o amor, diga-se de passagem, só pode nascer da vontade, da união livre, porque amor é para pessoas inteiras, com o seu masculino e feminino curados. Masculino e feminino como sendo aspectos de todo ser humano. Está bom? Pessoas divididas que não elaboram suas feridas, não amam nada nem ninguém, não conseguem amar a si mesmas, só usam ou são usadas. Sem maturidade para construir, apresentam um alto padrão destrutivo. Você já sabe o que faz um furacão quando passa. Deixar aqui uma advertência. Em caso de violência, peça ajuda ou ligue 190. Agora, vamos desmistificar a vítima, porque a gente precisa entender que a gente carrega tudo isso na memória. Antigamente, as mulheres eram atiradas na pira aos deuses como oferenda. Era uma honra. As mais puras, virgens, jovens e lindas. Depois, na Idade Média, naquela época dos castelos, das espadas, da Santa Inquisição, as mulheres eram jogadas na fogueira, queimadas vivas, porque, de repente, foi vista, perseguida, na relva, sob uma noite de lua cheia, amassando ervas, colocadas no roxo da perna, sarou, curou, sumiu, pronto, bruxaria. Hoje, vendem como pomada. Atualmente, as mulheres são agredidas e assassinadas cruelmente pelos homens da sua relação, da sua nação, da sua educação, da sua religião. porque não toleram sua liberdade de ser, estão totalmente alienados de si, uma vez que construíram suas identidades unicamente em torno da virilidade. Eles têm muito mais dificuldade de se conectar com a sua essência amorosa, por isso são mais propensos à violência, mas nem por isso estão justificados. A grande causa da violência é o machismo. O Brasil é o quinto vergonhoso lugar no mundo da violência doméstica e o primeiro em assassinato de pessoas trans. Uma ideia equivocada de superioridade do homem em relação à mulher, superioridade de raça e heteronormatividade que nos trouxe até esse momento da história num desequilíbrio total de poder. Então, o racismo, a sexofobia, abusos sexuais infantis, estupros, violência contra a mulher são derivados da mesma lógica de que o senhor é o dono dos corpos. E o que eles pensavam? Pensavam que o homem era divino. A mulher... O que é a mulher? Vou ler para vocês. Não sei se eu consigo ler sem rir, mas olha essa frase do Aristóteles. Os homens precisam dirigir crianças, mulheres e escravos, dada a sua incapacidade de pensar de forma ordenada, o que impede de ser também autoridade em função de uma capacidade racional inferior. Olha, um filósofo, hein? Estava falando isso. olha o que ele disse. A mulher seria o desvio à perfeição encarnada no homem. É a falha, um homem incompleto. E a fêmea é como um macho mutilado e as menstruações são esperma, embora não puro, pois lhe falta apenas uma coisa. Adivinha o que faltava para nós? Não é bem o que você está pensando. É o princípio da alma. Na política e também na relação entre homem e mulher por natureza. Ele continua, um superior, um é superior e o outro inferior. Um manda e o outro obedece. Por essa razão, sempre que possível, deveriam estar separados um do outro, pois é preferível que o superior seja separado do inferior. Aí vem um santo. Aí ficou legal. Santo Agostinho. Olha o que ele disse. ele via algo de positivo nelas, que seria a função de ajudante do homem na obra da geração. Vê se pode. Para outras obras, diz, o ideal é buscar ajuda de outro homem. Mais um santo com a sua pérola, Tomás de Aquino. A mulher foi colocada... Não, espera. A mulher foi colocada embaixo do marido por natureza e também por esta foi dada ao homem mais discernimento, razão de ele ser a cabeça da mulher, mesmo no espaço da casa. Eu imagino que ele devia falar desse jeito, falar essa besteira. Me dou conta de que nada debilita tanto o espírito de um homem do que as seduções de uma mulher e o contato corporal que é imprescindível à vida conjugal. ao ler, ouvir essas frases ditas por homens sobre as mulheres, concluímos que o surgimento do movimento feminista foi providencial. O feminismo não prega a supremacia da mulher sobre o homem, mas sim surge contra a ideia de inferioridade, subjugação, submissão da mulher. E mais, o feminismo evoluiu o suficiente para não admitir nenhum tipo de discriminação, seja de gênero, sexual ou racial. Então, o que aconteceu? A treta que aconteceu lá no século XV na França e que durou quatro séculos foi um debate literário e político sobre a natureza da mulher nos discursos oficiais e a diferença entre os sexos. Chamou-se querela por envolver obras em respeito às outras com conteúdo misógino, de ódio ou apologia. era sobre a condição feminina, política e sexual da mulher da época. Então, eu trouxe isso porque esse foi um ensaio, foi o início de como os movimentos feministas começaram a falar e, epa, não é bem assim. E agora, eu trago um dado alarmante. Em 2021, 81.100 mulheres foram assassinadas no mundo. Isso está no relatório da ONU. Depois, no final, eu deixo aí os links e as fontes, mas é mais ou menos umas 100 mulheres por dia e mais da metade são mortas em relacionamentos íntimos. Como você pode ver, temos inscrições de violência e de vitimismo cravadas na nossa história civilizatória e, portanto, na memória coletiva. Ver os sinais no pretenso agressor já revela indícios ou a própria violência manifesta, fática. Ver antes os sinais na própria mulher entrar na sombra, desmistificar a vítima pode ajudar realmente a prevenir a violência, porque, quando você muda, tudo muda à sua volta. E o machismo, o machismo é uma marca impregnada na cultura. Seria um equívoco ficar na dependência de que o agressor pare de agredir. claro, queremos que ele pare. Então, trabalhamos novas masculinidades. É uma questão de poder pessoal. Queremos que você exerça o seu, sendo capaz de reconhecer a sombra e fundir-se com ela. Aconselhamos que, de preferência, faça isso com profissionais habilitados. Porque todas nós carregamos essa sombra da vítima e do agressor nos porões da nossa existência. Somos, portanto, vítimas e agressores em potencial. Como vítimas, só seremos poupadas se sairmos do radar do agressor, reconstruindo nossa identidade, restaurando o senso de proteção interno, curando a nossa ferida infantil, elaborando nossos traumas, aprendendo a amar e ser amada, a construir pontes para uma nova forma de nos relacionarmos. Então, você deve cuidar... Então, mulheres... Desculpa, está acabando a bateria. Agora eu estou indo para o final. Você deve cuidar dos seus traumas de infância, da baixa estima, dependência emocional, dependência financeira, qualquer dependência, inseguranças, complexo de inferioridade, desejo incontrolável de receber atenção, apreço, aprovação, admiração, exigências, controle excessivo, medo do abandono, fixação na aparência, perfeccionismo, soberba, faz tudo para os outros, dá demais, depois cobra, raiva incontrolada. E você também deve cuidar dessa raiva, porque é sua. raiva, ódio, rancor, dirigidos por palavras, gestos e atitudes contra o outro, humilhações, tentativa de domínio, isolamento, proibições, controle, ciúmes, insegurança, possessividade, inferiorização, intolerância, frieza, manipulação, desprezo, valentia, empurrões, arranhões, cuspidas, chutes, uso de força, agressões verbais, forçar a barra, menosprezar. Bom, chegamos até aqui e nós queremos ajudar para que você, de forma apoiada, com inteligência estratégica, saia do radar do agressor. Acreditamos que individualmente pode ser muito perigoso, então oferecemos esse apoio. A comunidade pode e deve apoiá-la a mediar e monitorar os ventos da relação antes que a violência aconteça. Porque tudo isso que eu falei, de que você deve cuidar, a vítima e o agressor revezam entre si, nessa ebulição, nesse mesmo caldeirão. Então, acaba virando tudo uma coisa só, tudo misturado. E lembre-se, nós somos os co-criadores da nossa vida. Nesse sentido, somos responsáveis por tudo que nos cerca. Ao ganharmos uma consciência ampliada, adquirimos poder pessoal. Assim, moldamos nossa mente em direção ao sucesso amoroso em todas as nossas relações. Porque o problema da violência doméstica é relacional. Logo, gerenciar conflitos no design, no desenho, na composição da relação. Intrapessoal, eu comigo. Interpessoal, eu com o outro. E o social, eu com o mundo, pode ser uma solução. Eu fico muito agradecida por você me ouvir, por assistir meu vídeo, por ler minha palestra, por me permitir entrar na sua sala, no seu sítio, no seu local, onde quer que você esteja, e deixar que eu exponha minhas ideias. Um grande abraço a todas e todos. espero nos encontrarmos para uma boa conversa no Fala Maria, com um cafezinho ou um chá. Até logo. Adiós. Bye-bye. 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 Obrigado.